Bom, muita gente me pergunta aí sobre palco, fala aí sobre monitoração de palco, fala aí sobre som de palco, sistema de som de palco Então eu vou falar um pouco das experiências que eu tive aqui com som de palco, com palco, tanto com a noturna, com o Endra Que foi onde eu comecei, onde eu aprendi tudo sobre monitoração, sobre palco, sobre todas essas paradas aí E vou falar também do sistema de áudio que a gente usa na playlist de funk Que na minha opinião é o sistema mais completo que existe hoje em dia, é a melhor forma de você fazer um show É da forma que a gente faz a playlist de funk Bom, vamos lá Bom, aqui é o palco, aqui é o palco Aqui é o público, né? Tem a galerinha aqui, eeeh, público, eeeh, legal Tá, aqui é o público Tá, o que que tem aqui no palco? Tem a bateria, bateria, bumbo, tum Tá, tem o baterista, aí tem o Lucas, né, que ele é vocal e guitarrista também Aí tem o Hervoso, que é guitarrista, e tem o André, que é o baixista, certo? Então isso aqui que tem no nosso palco Aí o que acontece? Aqui na bateria tem que ter um microfone pra cada coisa Então tem que ter um microfone aqui, tem um microfone aqui, tem um em cada tom, tem na caixa, etc E esses microfones aqui, né, eles vêm tudo pra mesa de som Aqui tem uma mesa de som, mesa de som, tem uns canais bonitinhos, aquela coisinha Tá, beleza, vem tudo pra mesa de som Então a bateria vem pra mesa de som Aí o que acontece? Aqui, como a bateria é um negócio fixo, tudo bem ter cabo que vai pra mesa de som Nesses três aqui, pra galera conseguir ter mais mobilidade Em vez de ter um cabo aqui pra ligar na mesa de som, pro pessoal ficar preso pro cabo, não O que que a Shure fez? A Shure foi lá e colocou um sisteminha que você espeta aqui na guitarra Ele envia um sinal e esse sinal ele é captado aqui pela mesa de som Então ao invés de ter fio, é um transmissor que você pluga na guitarra e a mesa de som recebe Então o André tem um, o Lucas também e o Hervoso também Então tem todos os negocinhos aqui que manda pra cá Então você tá vendo aqui que o sinal ele vem de cada um dos instrumentos e vem até a mesa de som Dessa mesa de som vai ter um splitter, que é tipo um Y, né, é um Y Que o sinal entra por aqui e sai em dois, que é um Y, né Então um desses Y, ele vai mandar esse sinal aqui, de todas as coisas do palco Vai mandar esse sinal lá pra House Mix Que é uma mesa de som que fica no meio da galera Então o palco tá aqui, ali tá a House Mix Aqui vai ter uma mesa de som também, bonitinho, tá E esse cara, tem um carinha aqui Esse cara vai fazer a mixagem que o público vai ouvir Então aqui na casa, né, vai ter umas caixas de som e tal Aqui vai sair o som, tá, caixa de som, que vai sair o som e pro pessoal ficar ouvindo Então esse aqui a gente chama de PA Esse aqui é o PA Então esse cara aqui em cima ele vai fazer a mixagem do PA Então ele, esse é o técnico de som, que vai fazer o som que vocês vão ouvir Que o público vai ouvir Tem pouco público, né, vou fazer mais um aqui Beleza, tem bastante gente agora Aí, nesse Y aqui, um vai pra cá, né, pra eu mandar o sinal Êêêêê, tudo pra cá, certo? E o outro sinal, ele vai vir pra essa mesa de som aqui Essa mesa de som vai cuidar da monitoração da gente Então assim, a gente tá aqui no palco, a gente tem que se ouvir Eu tenho que ouvir o que o Lucas tá cantando, o que o André tá tocando Assim como o André tem que ouvir o que eu tô tocando aqui e tal E essa parte de monitoração tem duas formas de serem feitas Ela pode ser por in-ear In-ear Ou pelo side O que é o in-ear e o que é o side? O in-ear, que é o que a gente usa na playlist de funk Que são fones de ouvido, né, que a gente coloca fones de ouvido em cada um dos músicos aqui Pra eles conseguirem se ouvir No side, ao invés de cada um usar um fone de ouvido diferente Cada um usar um in-ear diferente Existe o side, que são as caixas de som Aqui do lado do palco, né, chama side porque ele tá do lado do palco Tem as caixas de som que vão mandar som pros músicos Então cada um de um lado Às vezes tem uns aqui na frente também e tal Pra mandar o som pros músicos Pra que a gente consiga se ouvir Só que, por exemplo, a bateria aqui, por exemplo Ó, a bateria é toda microfonada Então o microfone é aqui, no bumbo, nos tons, tem nos pratos e tal Então toda a bateria é microfonada, certo? Só que o baterista que tá aqui, que no caso sou eu Ele precisa se ouvir, ele precisa ouvir alguma coisa Ele precisa ouvir a guitarra, precisa ouvir a voz, todas essas paradas Se ele não tiver in-ear, geralmente vai ter uma caixa aqui, né, uma caixa aqui Que vai enviar som pra cá Então ao invés dele se escutar pelo fone Ele vai se escutar por essa caixa Essa caixa, pra ele conseguir se ouvir Essa caixa tem que tá num volume muito alto Porque senão a bateria é um instrumento alto Vai acabar cobrindo todo o som e ele não vai conseguir ouvir nada Então essa caixa tem que tá num volume alto Pro cara conseguir se ouvir Só que, se essa caixa tá enviando som pra cá Pro cara se ouvir E esse microfone tá captando som Um dos problemas de não usar in-ear É que o som que essa caixa tá mandando Também será captado por esse microfone Então esse microfone tá captando que vai mandar pra essa caixa Que essa caixa vai mandar Então vai tornar um ciclo isso aqui, entendeu? Então no sistema in-ear, esse carinha aqui Vai ter um carinha aqui também Ele vai fazer a monitoração Ele é técnico de monitor Esse aqui é o técnico de PA PA que vai sair daqui E o monitor, ele vai ficar responsável pela monitoração da galera aqui do palco Então ele vai fazer uma mixagem pro baterista Vai fazer uma mixagem pro Hervoso Uma mixagem pro Lucas Uma mixagem pra ele Só que pra facilitar isso O que a Shure fez? Ela não vai usar cabo Então vai ter uma mixagem pra cada um Essa mixagem vai ser mandada pra um rack da Shure aqui Um rack preto, geralmente preto da Shure E esse rack vai ter uma antena Essa antena vai enviar sinal pros nossos receptores Que vão mandar sinal pro nosso in-ear Então, ou seja, tem um sistema sem fio Que pega o sinal dos instrumentos e manda pra cá E tem outro sistema que manda o sinal da mesa de som Pro nosso ouvido sem fio O único que usa fio sou eu Porque o meu não precisa ter mobilidade Não vou precisar ficar saindo no palco Então o meu é o único que vem com fio Então não precisa Porque assim, quando a gente tá fazendo a monitoração pelo side O som que sai daqui Ele vai ser também captado por aqui, certo? Então se esse aqui tá mandando o som pra cá E esse aqui tá mandando o som pra cá Então o som que o Lucas fala aqui Tá saindo aqui também Pra ele poder ouvir Só que esse som não pode ser captado por aqui Porque senão vai dar microfonia Vai dar aquele uuuu Tá ligado? Por quê? Porque aí vai criar uma corrente Esse negócio vem captado por aqui Aí ele sai, vem pra cá Aí como se isso aqui tiver muito alto Ele vai acabar captando isso aqui também E vai virar um ciclo sem fim aí Que é aí que gera a microfonia Então se a gente usar o in-ear E não usar o side A gente não tem esse problema de microfonia E o palco Ele fica muito mais livre Porque não vai ter som nenhum aqui Vai ter só o som da bateria Porque assim O Lucas e o Hervoso Eles não usam amplificador Eles usam O Lucas usa o Camper Que é uma caixinha Então esse sinal da guitarra Vem pro Camper E do Camper Ele não sai som aqui no palco Ele vem Esse som vem direto pra cá E assim Como a gente tá usando o Camper Que é um simulador O Camper na verdade É um simulador Desperado aqui Que é o amplificador e a caixa Ou seja Pelo Camper Só de ligar um cabo atrás dele A gente consegue já o som fudido O som perfeito Então não precisa de um amplificador Esse amplificador mandar o sinal pra cá Daqui a gente pegar um microfone Pra conseguir captar o som da guitarra Pelo Camper Ele já consegue simular tudo O amplificador que a gente quiser A caixa que a gente quiser O microfone que a gente quiser Ou seja O nosso palco Ele só vai ter o som da bateria acústica E da voz E só As guitarras vão tudo em linha O baixo vai tudo em linha A única coisa que precisa de microfone É a voz e a bateria Então assim Aqui no palco A única coisa que vai fazer barulho mesmo É a bateria Então o cara aqui pode cumprir pra caralho Porque nesses microfones aqui Não vai ter mais nada sendo captado por eles A não ser a bateria Então o cara do PA Ele tem muito mais liberdade Pra fazer o que ele quiser aqui Sabendo que Se ele cumprir pra caralho A bateria aqui Por mais que ele comprima Não vai ter vazamento De nenhum dos outros instrumentos Sacou? Bom, então essa é a minha explicação porca aí Se você já foi Num show da playlist de funk Vai lá e comenta aí Aqui embaixo Se você já foi Num show da playlist de funk Se você gostaria de ir E... Cara Deixa o seu Não é coraçãozinho Deixa o seu joinha Deixa o seu Deixa o seu joinha Se inscreve no canal O gato meu Se inscreve E também, cara Ativa o sininho Sininho assim, né? Aí tem um negocinho aqui De ativar, né? Ativa Ativa o sininho Clica nesse sininho aqui também Se inscreve no canal Deixa o seu joinha E... Cara Tamo junto Tamo 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 Junto É isso Se você tiver alguma dúvida aí Também fala nos comentários aí Se ficou muito maluca Essa explicação aqui Eu faço uma outra aí Gostei de fazer os negócios Nesse... Nesse... Nesse board aqui Legal pra caralho E... Muito obrigado Shure também Eu vou escrever o nome da Shure aqui Muito obrigado Shure Que eles que fizeram Todo esse sistema da playlist de funk Rolar bem pra caralho Se não fossem eles Eles que disponibilizaram Todos os microfones de bateria Microfone de voz Os transmissores de cada instrumento Pra vir pra cá Os receptores Os transmissores do INI Pra mandar o nosso sinal Pra cá Pra cada um Então se não fosse a Shure Nada disso teria acontecido Obrigado Kadoka Que ele sempre fica aqui do lado aqui Sempre tem o carinha aqui Vou desenhar o Kadoka aqui Ele é japonês Então é um negócio de japonês Aqui Ele tem o cabelinho assim Obrigado Kadoka Ele sempre fica aqui do lado Obrigado Carlinhos Carlinhos é o nosso técnico de PA Car... Carlinhos é o nosso técnico de PA Tem o nosso ronde de guitarra Que sempre fica esperto aqui Se estoura a corda de alguma guitarra Se alguma guitarra sai do cabo e tal Então esse... Tem o carinha sempre aqui do lado também Esse cara é o Dante É o Dante Ele é o ronde de guitarra Então ele vai ficar esperto no palco inteiro aqui E o que vai acontecer Na bateria eu tenho o carinha aqui também Que é o Léo Ele é cabeludo Então vamos fazer cabelo nele Ele é fortinho também Então vamos fazer uns braços mais... Mais assim nele e tal Esse aqui é o Léo E ele fica atrás da bateria Caso, sei lá Cai algum prato Ou alguma coisa sai do lugar Ele fica sempre esperto aqui na bateria Pra ver se acontece alguma coisa aqui E é isso Essa aqui é a nossa equipe Aqui sim acontece um show Da Playstation de Funk Ou qualquer outro show Que você... Que você ache que aconteça aí Sempre vai ter essas paradas Sempre vai ter um técnico de PA E um técnico de monitor Essa monitoração pode ser feita pelo SIDE Que estava desenhado aqui Ou pode ser via InEar É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Deixa o joinha Se inscreve Deixa o like O sininho Ativa o sininho Então vamos junto E é nóis